Eu tenho um certo problema com o Fred, que eu não estou sabendo lidar. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. Ele não pode ver cachorro de rua. Ele vê cachorro de rua, de longe eu já percebo, ele já fica super atento, e chega próximo, aí ele late, ele rosa. Rosa é bem difícil, mas ele não gosta de cachorro de rua. Só que aquilo, eu não tenho controle do cachorro que está na rua. Eu tenho controle do meu que está na guia. Ele não gosta, e eu não estou sabendo como... Deixa ele quieto, deixa ele para lá e para de latir, e vamos seguir o nosso caminho. O caminho é completo, com os outros cachorros, com os outros donos. Eu lembro que teve uma época que eu falei que ele queria socializar com todos os cachorros, então tinha que pular, parar para todos. Hoje ele entende. Quando eu deixo, ele para e brinca, quando ele me percebe que eu não deixo, e a gente continua normal. Mas cachorro de rua, a gente tem esse problema. Ele tem que parar e tem que brigar. E ainda, ainda, talvez, talvez, essa questão do cachorro solto, do outro cão solto, é um dos piores problemas que a gente tem para resolver. Porque foge do nosso controle o cachorro solto. Eu não sei se você viu ontem, uma das meninas postou lá no grupo que aconteceu, no Facebook, né? O que aconteceu com ela e com o cachorro dela. Ela estava passeando, você viu? Você chegou a ver? E aí ela falou, Rafa, o que eu faço? Eu falei, cara, não tenho o que fazer, velho. Não tenho o que fazer. A Ágata, também lá de Minas, postou uma vez, ela me perguntou na aula ao vivo, Rafa, estou passeando com a minha cachorra na bike, de bike, e aí vem um cachorro solto do nada e tenta catar ela. O que eu faço? Eu falo, mano, não foge muito da gente. Mas eu acho real que você mesmo tem a resposta dessa pergunta. E eu vou te perguntar o que você já fez. Antes, eu acredito muito que essa resposta você tem. Do que você tem que fazer. E eu vou te perguntar o que você já fez. E aí eu vou te guiar. Então, o que eu fiz em relação aos cachorros que estão na rua é a questão da atenção para mim. Então, eu saí treinando, eu já treinava em casa, o junto, né? Para andar ao lado. Ele até anda na minha frente, eu até prefiro porque eu vejo que ele está cheirando, tudo isso. Isso não importa para mim. Ele não puxa, mas ele anda um pouco na minha frente. Para mim, está super tranquilo e para ele também. Eu trabalhei muito com foco. Isso que ele parou de ficar pulando nos cachorros com outras pessoas. Então, o Fred olha para mim, eu saía com a ração, com o petisco. Quando eu via o cachorro já de longe, eu já ia incentivando ele. Então, eu já agia antes, que é o que você fala muito, de acontecer. Então, ele focava em mim, o cachorro passava e beleza. Hoje, eu faço isso sem o petisco, sem nada. Às vezes, nem chamo ele. Às vezes, eu chamo, às vezes, não chamo. Ele já olha para mim quando ele vê outro cachorro. Se eu falo, pode, vai lá e ele vai. Se eu não falo nada, olho para ele, a gente passa reto. É muito tranquilo. Então, eu fiz muito isso. Só que com o cachorro de rua, eu não sei se é questão de cheiro. Porque não é nem que o cachorro de rua chega próximo da gente, chega perto. O Fred nunca foi atacado. Nunca teve essa menção de ataque. Mas ele vê o cachorro de rua, eu não sei se... De verdade, eu não entendo o que passa naquele momento. Então, o cachorro de rua de longe, se ele está do outro lado da rua, ele fica super... Aí, eu não consigo chamar a atenção dele. Aí, ele late. Chegar perto, então, nem pensar. Eu já tentei ver cachorro abandonado, com coleira. Eu já tentei chegar perto para tentar olhar e ligar para o dono. Não consigo, de forma alguma. E com o cachorro na coleira, eu consigo. Quer dizer, na verdade, o cachorro que tem dono que está fora da coleira, ele também age normal. Então, eu não sei se é questão de cheiro. Não sei de verdade. Se é a ignorância minha, é isso. Então, vamos lá. Algumas coisas. Uma, o cachorro está solto. Pode ser uma das coisas. Mas você falou, mas o outro está solto e tem dono, não tem problema. Só que aí tem uma particularidade. Muito provavelmente, você não solta o Fred aonde... Tipo, você não solta o Fred no nada. Você solta o Fred num espaço fechado. Então, vamos lá. Olha como é bom estudar. Até uma das coisas que eu estava estudando ontem falava muito sobre ambiente. O quanto o ambiente influencia no comportamento do cachorro. E aí, dentro desse espaço, o Fred tem um comportamento. Que é um espaço onde você solta ele ou você... E aí, eu vou te dar uma indicação. Ou você pode fazer um treino com ele de guia. E aí, eu vou te dar uma indicação.